Eu trabalho com o Finale há muito tempo e há um tempo atrás eu resolvi baixar o MuseScore, que é um programa gratuito, parece que é de... Não sei se ele é open source. Open source, é. Então, quer dizer, é um programa que é gratuito, qualquer um pode fazer o download e tem um programa. Então, eu baixei esse programa, mas porque, pela curiosidade de ver um programa open source de editora filmatronica, sendo que eu uso o Finale há muitos anos e o Finale tem um custo aí que não é muito baratinho, né? Quanto mais com o preço do dólar... Sabendo que tem agora um programa open source para se fazer partitura, um programa gratuito, você acha que para o teu trabalho seria interessante você migrar para um programa diferente que seja agora open source? Olha, para o meu trabalho é impossível essa altura do campeonato, porque exige muito detalhe técnico, muito detalhe gráfico que o MuseScore ainda não suporta. Ele está em desenvolvimento ainda, eu acho excelente o programa, está em desenvolvimento, está um pouco ainda começando, né? e o Finale é mais completo graficamente, tem mais recurso, mas assim, já trabalhei com o MuseScore para fazer os livros da Funarte, recente que eu fiz, veio muito arquivo escrito em MuseScore e trabalhei nele muito bem. Funciona também, mas assim, a parte gráfica fica a desejar um pouco ainda, eu acho que eles vão melhorar muito. Tem um correndo por fora aí que é caro demais, mas é muito bom. É o... É o... Dórico, Dórico 3.5, a versão que está, custa 650 libras, é bem caro, sai com uns R$1.700, eu estou tentando pegar esse dinheiro aí, gastar para dar uma pesquisada, mas está fantástico esse programa, fantástico. Ah, bacana. Já é uma evolução do Finale e do Sibélios, etc. É isso aí.